O assunto é Neymar. Todos os dias, Tati, a gente tem capas e mais capas aí na Europa, seja na França, seja em Madrid. Muitas vezes capas diferentes, com informações diferentes e tudo mais. Eu vou trazer a informação... Ah, informação do dia não. A capa do dia do L'Equipe é o Real Madrid que chegou junto. Dinheiro mais três jogadores. Enfim, Tati, resuma um pouquinho. Na Espanha também. Todas as capas colocando hoje o Neymar mais perto do Real Madrid do que de qualquer outro lugar. Então resuma um pouquinho do que aconteceu nesse dia de hoje e se ele está de fato mais próximo de chegar por aí. Seja bem-vinda, Tati. Muito bom dia aí para você, Luizinho, para todo mundo que está aí na mesa. As informações, elas são totalmente desencontradas nesse momento, tá? A gente tem informações vindo de diferentes meios de comunicação que uma não tem nada a ver com a outra. A gente começa com essa do L'Equipe dizendo que o Real Madrid teria feito uma proposta oferecendo bail, navas, rames, mais 100 milhões de euros pelo Neymar e que o PSG teria recusado essa proposta do Real Madrid. Depois a gente tem o jornal Marca, que divulgou logo nessa manhã uma informação de que representantes do Real Madrid teriam viajado a Paris para iniciar essas negociações com o PSG para tentar contratar o Neymar para o Real Madrid. Logo depois a gente tem uma informação do programa Eu Tiringuito de Rugones, do jornalista José Pedro, que a gente sabe que tem informações muito quentes do Real Madrid, dizendo que o Real Madrid em nenhum momento viajou e em nenhum momento viajará para Paris para negociar o Neymar com o PSG. E logo depois disso a gente tem a informação do jornal Eu Mundo Deportivo da Cataluña, lá de Barcelona, dizendo também que o Real Madrid já está com o elenco fechado e que não pretende contratar o Neymar, ou seja, que não contempla essa chegada do jogador. Para vocês terem uma ideia, Luizinho, de como está a situação agora, que cada meio de comunicação da França, aqui de Madrid e de Barcelona está dando uma informação diferente. Alguns dizendo que o Real Madrid fez uma proposta, como é o caso do Lequipe, e que já o PSG recusou. Outros, como os jornais aqui da capital espanhola, no caso o Marca, dizendo que o Real Madrid entrou de vez na negociação. Um jornalista que a gente sabe que tem muita relação com o Real Madrid, dizendo que o Real Madrid não entrou, nem vai viajar, não é intenção, e o jornal de Barcelona confirmando essa informação. Só é só para vocês terem uma ideia, Luizinho, de como é que está a situação aqui, que cada minuto surge uma informação diferente e a gente não sabe realmente para onde estão indo os tiros nessa informação toda envolvendo o caso do Neymar. Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. O Beckler tem falado que nas fontes dele ele captou o quê? O Real Madrid, antes de fechar qualquer coisa, o PSG com qualquer outro clube, que o Real Madrid será informado, que o Paris Saint-Germain vai chegar e vai falar, ó, a oferta que eu tenho e que eu vou aceitar é de 200 pelo Neymar. Quer igualar ou não? Porque teria uma preferência do PSG de vender o Neymar para o Real Madrid, ou pelo menos não para o Barcelona. e também procede isso aí em Madrid ou é uma informação que, por enquanto, só está batendo, respingando no outro lado? Não, essa informação é uma informação que todos os jornais, as televisões, as rádios aqui de Madrid, elas estão dando, assim como o Marcelo, que para mim é a melhor fonte dessas informações vindas do Neymar, é o nosso Marcelo Beckler, mas a informação aqui é a mesma, de que o Real Madrid estaria observando e caso acredite que há uma oportunidade de negócio para o Real Madrid entrar na briga pelo Neymar, aí sim entraria nessa disputa. Essa questão do PSG oferecer ou vir a comunicar o Real Madrid de movimentações em relação ao Neymar, ela também foi noticiada aqui pela capital espanhola. A gente sabe que há negociações, há negociações não, há conversas de intermediários do Real Madrid, pessoas do Real Madrid que estão monitorando essa situação, porque o Real Madrid, se enxergar que há uma oportunidade de negócio, sim quer entrar nessa briga, mas as informações hoje é que elas vão uma para cada lado e a gente não sabe muito bem em qual delas a gente deve acreditar. Então, assim, que o Real Madrid está observando, que o Real Madrid teria uma preferência por essa afinidade que a gente sabe que o Florentino Pérez tem, com o presidente do PSG, acredito que sim, o Real Madrid está de olho e essa informação já saiu aqui várias vezes. O que está acontecendo hoje é que são informações completamente diferentes em relação ao mesmo tema, do Real Madrid ter de verdade iniciado uma negociação ou do Real Madrid ainda estar na postura que estava antes, que é de aguardar esse momento em que o PSG vai falar para o Real, ó, está aqui a proposta, vocês igualam, vocês querem, vocês não querem, parece que esse momento ainda não chegou, mas hoje as informações são completamente desencontradas. Parece uma loucura, aí já estou dando a minha opinião, você rejeitar a proposta de 100 milhões, mais rames, mais beio, mais navas. Eu só quero saber o seguinte, Tati, se é verdade ou não? Só do ponto de vista de negócio, faz todo sentido para o PSG dar essa chance para o Real, porque vai fazer o quê? Leilão. Para o PSG, ótimo. Ele vai falar, ó, aceitei isso aqui do Barça, o que você faz? Ah, dou isso aqui, mais X. Numa semana que você falou sobre o PSG. Aí você volta para o Barça. E aí, Tati, eu só queria entender o seguinte, né? Se aconteceu ou não a proposta, se o PSG rejeitou ou não, passa, fica de lado nessa discussão que eu quero ter com você. Eu quero fazer quatro perguntinhas. A primeira, o Real Madrid tem 100 milhões de euros para pagar? A segunda, o Real Madrid quer se livrar do Rames? A terceira, o Real Madrid está disposto a se livrar do Bale? E a quarta, o Real Madrid quer se livrar do Navas? Quatro em uma? É, só para entender se esse negócio faz algum sentido. E tem mais três. Os três querem, acertam ir para o PSG? Isso. E outra, Tati, qual a previsão do tempo para ir para o final da semana? Que tem um amigo meu indo para a Madrid e eu quero saber se vai chover ou não para dar uma dica para ele. Não, mas deu para entender a minha pergunta. Quanto custa uma tapa, em média, aí? Eu estou dando um tapa ali graça, se quiser. Vamos lá, Tati, eu vou tomar. Vamos lá, que eu vou tentar responder tudo. A primeira, se o Real Madrid tem 100 milhões, nesse momento, até teria como encontrar esses 100 milhões. O problema é que o Real Madrid está muito preocupado com o fair play financeiro, continua negativo, menos 85 milhões e a prioridade do Real segue sendo tentar vender os jogadores que estão no mercado. Sobre Bale, o Zidane disse que ele fica no Real Madrid, mas a gente sabe que o Real não se opõe a se vier uma oferta por Bale ou colocá-lo em algum negócio. Sobre Rames, ainda não há garantia de que o Rames vai ficar no Real Madrid e o Real ainda avalia o mercado para ver se consegue colocar o Rames em algum lugar. O problema é que o Rames custa, o Real Madrid já taxou 50 milhões de euros e ninguém até agora ofereceu esse valor pelo Rames. Keylor Navas, o Keylor sabe desde o início do Campeonato Espanhol e uma conversa com o Zidane que não vai ser o titular do Real Madrid nessa temporada e por isso a ideia dele é sair do clube. Problema para o Real Madrid é que só tem hoje dois goleiros no elenco, o Courtois e o Keylor. Se o Keylor saiu, o Real Madrid tem que ir para o mercado trazer um jogador que o Real pensa que pode ser um goleiro que aceite ficar no banco de reservas, que talvez possa enxergar emprestado ou teria que conversar com o Ronaldo Fenômeno para trazer o Lunin de volta que é o goleiro que o Real Madrid acabou de emprestar para o Valladolid. Se o Rames, o Bale e o Navas aceitariam ir para o PSG, acredito que o Rames, dependendo da função que ele teria no PSG, sim, o Navas sim aceitaria porque ele já, o PSG já procurou o Navas oferecendo para ele uma proposta de talvez ir para o PSG, então aceitaria. O problema é Gareth Bale que eu não sei se aceitaria ir para o PSG. Depois tem a questão dos salários, o Bale cobra hoje mais ou menos 15 milhões de euros limpo, o salário do Keylor Navas também é de 5 milhões de euros limpo e o do Rames a gente ainda não conseguiu confirmar nessa volta ao Real Madrid quanto ficou o salário dele, mas vamos dizer que se o PSG levasse esses três jogadores teriam um gasto mais ou menos entre 23, 25 milhões de euros limpos em salários para esses três jogadores. A previsão do tempo André Rennin aqui em Madrid é de, como vocês podem ver, muito sol, muito calor, nesse fim de semana vai ter piscina, vai ter mar e vai ter praia. Boa! Boa, Pátio! Essa gaúcha sabe demais! Tem que respeitar, não é? Essa gaúcha é famílica, viu? Cara, é assim, a gente está... Para completar, só faltava dizer quando vem a outra temporada de La Casa de Papel também que a gente está preocupando. Talvez se chame professor para arrumar esses 100 mil aí. já tem, ela falou alguma coisa lá aqui que ela falou. Completa aí, Tati. Que já estão gravando a próxima temporada na Casa de Papel. Aí nós estamos, hein? Mas sem spoiler que eu não sei o Becker vem contando as informações aí, velho. Não, 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 mas deixa eu te falar um negócio sério. Lembra que eu falei aqui que quando chegar lá na frente a gente vai ter visto que um monte de notícias... Você está falando da Casa de Papel ou do Neymar? Não, da negociação do Neymar. Que várias notícias eram mentirosas, eram inventadas, que nunca chegou perto de várias delas, enfim, isso. E a outra coisa é assim, que se não for uma grande tacada de mestre que um dia a gente conte, que o Barcelona chegue e conte assim, pô, a gente fez isso para poder baixar o preço, para poder ser isso, para poder ser isso, para poder ser isso, e deu tudo certo, que eu acho muito pouco provável, hoje tem no AS, lá de Madrid, uma tirinha, falando exatamente sobre o Casa de Papel, falando ou é o professor que está cuidando da negociação e quando terminar vão falar, cara, esse professor é fera mesmo, ou é essa bagunça que nós estamos vendo mesmo. É porque assim, me parece, é porque quando a gente começa a ver essas notícias, por exemplo, a capa do Lique Peugeot, me parece, eu vou repetir, me parece uma loucura o Paris Saint-Germain não aceitar uma proposta como essa que teria sido feita, porque você está, porque aí você tem reforço de jogador, um goleiro melhor do que você tem, o Rames, que tem muito a contribuir no meio de campo do time do Paris Saint-Germain, e o Bale que não é nada. Essa proposta aí, com os três caras envolvidos querendo, tem jogo. Tem jogo. Eu acho que tem jogo. Deveria ter jogo. Mesmo o Paris Saint-Germain, ainda mais que é o Real Madrid. Se fosse o Barcelona, talvez o Paris Saint-Germain por birra, ficasse no... Mas ainda mais se não é o Real Madrid e ainda fica de bem lá com o Florentino. Não sei muito bem como é que ficaria a situação do Bale para encaixar nesse time. Ah, mas isso aí é problema do técnico. Sem dúvida. Mas eu acho que é um bom pacote. É um bom pacote. Bom pacote, velho. Bom pacote. Já estão começando a punar também o Tucho lá. O Pedrinho não vale isso aí, não? O quê? 100 milhas? 100 milhões mais bem o Remes de Navas, não? Ah, numa dessa, né? Você chega aqui... Até a mão do Navas, né? Já tem o Cássio. É, deixa o Navas lá. O Cássio não vai sair para o Navas jogar. Não, mas o Navas nós precisamos de um bom terceiro goleiro. Bom, é isso, né? A gente fica aqui aguardando, Tati, o que pode acontecer nesses próximos dias. Então, só para fechar, né? Vai estar aí, à disposição para qualquer momento, momento extraordinário, Neymar voltar e falar ao vivo com a gente, né? Estou aqui, estou aqui esperando, caso o Neymar não venha. A gente já tem cinco brasileiros no Real Madrid, mais quatro brasileiros lá no Atlético, porque o Rodrigo deve chegar vindo do Valencia. Enfim, eu estou aqui por se acontecer alguma coisa. Estou eu aqui, a Ison Paris, o Becler em Barcelona e a gente vai trazer tudo sempre aqui atualizando essa questão do Neymar, que eu acho, eu acho, Luizinho, que a gente vai ter mais uma semana difícil pela frente, a próxima, e eu acho que se o... É uma opinião, tá? Não é uma informação, que se o Real Madrid, se o Neymar vier mesmo a ser jogador do Real Madrid, a gente vai ver um momento florentino lá no dia 2 de setembro, às 11 horas e 59 minutos, vai fechar o negócio. Mas só lá. Agradeço a Tati Mantovani conversando conosco ao vivo da Ensolarada Madrid, que continuará assim no final de semana. É esse...